A Fumaça Colorem os desenhos do ar que me fazem ver Teu cabelo, pele, pelo, boca, voz e cheiro Sou prisioneiro nas teias do ar As luzes do bar que colorem os desenhos do ar que me fazem ser Delirante, apaixonado, caetano E suficientemente humano pra me perturbar Hipnotizar, lembra meu amor Meus olhos e narinas em prontidão A mão suando frio e um vazio, vazio São os desenhos da fumaça de um cigarro aceso Que viram bolhas pra me embriagar Hipnotizar, lembra meu amor Meus olhos e narinas em prontidão A mão suando frio e um vazio, vazio São os desenhos da fumaça de um cigarro aceso Que viram flechas pra me envenenar A fumaça, a fumaça faz mil desenhos no ar Os desenhos da fumaça de um cigarro aceso São desenhos animados no ar As luzes do bar que colorem os desenhos do ar que me fazem ser Delirante, apaixonado, caetano E suficientemente humano pra me perturbar Hipnotizar, lembra meu amor Meus olhos e narinas em prontidão A mão suando frio e um vazio, vazio São os desenhos da fumaça de um cigarro aceso Que viram bolhas pra me embriagar Hipnotizar, lembra meu amor Meus olhos e narinas em prontidão A mão suando frio e um vazio, vazio São os desenhos da fumaça de um cigarro aceso Que viram flechas pra me envenenar Envenenar, hipnotizar, lembra meu amor Meus olhos e narinas em prontidão A mão suando frio e um vazio, vazio São os desenhos da fumaça de um cigarro aceso Que viram flechas pra me envenenar